Olá, participante! O Metros está cheio de novidades na área da saúde. Hoje é a realização de um sonho para a gente. A gente está aqui entregando um ambulatório novinho, lindo, instalações cuidadas e preparadas para receber você. Vem para cá para conhecer. Nós já temos várias especialidades. Dá uma entradinha no site e confere como ficou o novo ambulatório. Estamos esperando você. O Metros é nosso!